Ó, pra começar a resenha, então, tem um cara que tá assistindo esse programa direto lá da Turquia e eu pedi pra ele mandar um vídeo porque eu sei que eles jogaram juntos e ele mandou o vídeo. Eu vou pedir pro Rodrigão colocar aqui o vídeo na tela, porque ele disse que vai acompanhar a resenha e ele tem um recado pra dar pro Cason aqui. Então vamos escutar porque eu tenho certeza que esse foi um dos maiores jogadores que o Cason teve o prazer de atuar junto na sua carreira. Solta aí, Rodrigão. Fala, Gabriel. Fala, rapaziada do Pó de Pouco. Um prazer estar aí com vocês hoje, mais uma vez. Vocês estão recebendo aí um goleador dato, super artilheiro. E esse eu tenho prazer e a satisfação de dizer que dividi o Vechero com ele e depois construímos uma relação de amizade que realmente me agrada bastante. Fica 9, aproveite bem o programa. Aproveite bem aí a situação com a rapaziada. Boas lembranças do seu período de Palmeiras. Um período curto, mas é um período fulminante e encantador que dali te leva pro futebol europeu. Então, realmente é muito legal. Vou ter a oportunidade aí de acompanhar o programa e relembrar boas histórias. E provavelmente você tenha várias com o Mestre Lucha que nesse período era, além de bons times, de bom comando, certeza de boas histórias. Então que você, o Gabriel e quem tiver aí com vocês no Pó de Pouco, possam aproveitar e se divirtam bastante. Um abraço a todos, um abraço mais uma vez ao palmeirense. E como sempre, não posso deixar de agradecer o carinho e a satisfação de poder fazer um pouquinho parte dessa história. Fica 9, aproveite bem aí com a rapaziada e divirtam-se. Um grande abraço a todos. Bravo demais. E aí, cara? Chegou com esse peso aí. Olha quem tá te assistindo. Que responsabilidade, hein? E gosto dessa responsabilidade. Alex, Capita, agradeço a Deus muito porque retorno pro Curitiba Futebol Clube e tenho o privilégio, a oportunidade, né? Como ele disse, ali de juntos fazermos parte, né? Do campo, no dia a dia, né? Com a família. Não foi só em campo, né? Nós construímos uma relação, um relacionamento ali importantíssimo com outros atletas também. E quando você vivencia, né? Com os atletas, você conhece, né? Mais de perto, né? Todo o seu comportamento, as suas atitudes, referente ao que você lida, né? Com as situações, né? Tem os seus momentos bons, momentos ruins. E ali parte que você conhece cada um, né? Como vai reagir e se comportar. Então, com o Capita eu sempre aprendi, eu só ouvia. Ele sabe muito bem que a gente amava ficar dentro do campo, depois dos treinos, ali momentos de falta. Mesmo que eu não batia tanta falta, mas ele permitia eu ser curioso e bater algumas também, né? Porque era legal estar ali aprendendo, né? A gente treinava pênalti, finalizações, enfim. Então, eu falo que foi aí três anos, né? Esse período aí de Curitiba. Especiais, porque a gente viveu o encerramento da carreira dele. E como você falou pra mim, do que eu joguei foi um dos maiores. E não só o dente de campo, mas como pessoa também, né? E ele sabe disso. Minha admiração, meu respeito. Realmente, fora de sério em todos os aspectos. Agora deixa eu te perguntar. Quando o Palmeiras te liga e você fecha. Quando você fechou com o Palmeiras, o Alex me contou que o telefone dele tocou. Porque é meio óbvio, né? O Alex já tinha uma história absurda no Palmeiras. Quando você fecha, uma cria do coxa. É óbvio que você ia ligar pro Alex e falar, e aí, como que é lá? Como que foi essa conversa quando você fechou com o Palmeiras? Você telefonou pro Alex e o que você queria saber do tamanho do clube que você ia enfrentar pela frente? Então, era a minha primeira vez saindo de Curitiba, né? Já tava vivendo uma coisa grandiosa no clube que abriu as portas, que foi o Curitiba naquela época. Sou grato demais. Minha casa, né? E óbvio que você não sabe o dia, a hora, o tempo que vai ser, posso dizer, uma certa despedida. E pra você viver um novo. Surge o Palmeiras, creio que já em 2008, com interesse. Mas não ocorreu naquele momento, por questões que nós estávamos no Campeonato Brasileiro ali, né? Então, não ocorreu a conversa, Palmeiras e Curitiba. E com isso, surge ali no dezembro já, né? Praticamente nas férias, né? Janeiro. Uma conversa mais profunda entre os clubes. Do interesse pra que eu viesse pra cá, né? E o Palmeiras e o Curitiba entraram num acordo, na negociação, enfim. Na negociação que eles fizeram. E pra mim, óbvio, sei muito bem o que significa o Palmeiras, né? Já sabia naquela época, assisti quantos jogadores, o Alex era um deles. Então, vindo pra ser um camisa 9, a responsabilidade com certeza era gigante. Mas eu gostava de desafios e saberia que em algum momento eu ia pra um outro clube. E surgiu a oportunidade naquele momento. Com o Alex, eu falo que ele sempre gosta de falar uma palavra que eu também levo na minha vida. É sobre divertir. Com responsabilidade, claro, né? Mas nunca deixar de não fazer aquilo com a forma de diversão. Como a gente era meninos na rua. Então, foi como eu comentei com o Kim, né? O Wanderlinho de Cherburgo, minha primeira partida no vestiário. Ele não tinha falado comigo muito, assim, no sentido de tática, nada. Eu lembro que eu coloco a primeira vez o uniforme do Palmeiras no vestiário, meu primeiro jogo. E antes de começar a partida, ele fala, só faz aquilo que você sempre fez. E a partir daquele momento, como eu tinha já uma certa personalidade, sempre amei. Sempre tive paixão pelo futebol e fazia a minha posição com muito amor. Que é ser atacante e fazer gols. Pra mim, o que importava era isso. Então, o Alex falou a mesma coisa. Vai se divertir, faça o que você sabe fazer. Você vai pra um clube que tem as suas cobranças normais, né? De todos os clubes. E é isso. Chama a responsabilidade, que você já sabe fazer isso. E faz o que você tem que fazer. Então, pra mim, os primeiros dias foram uma expectativa diferente. Mas, realmente, é uma responsabilidade grande. Mas eu tava muito feliz de estar aqui no Palmeiras naquela época. Você falou que o Alex foi um dos melhores meses que você jogou. E, na minha opinião, o Alex, ele tinha futebol pra jogar em clube grande da Europa. Não foi por causa do mercado ali, né? Por causa da situação atual. Inclusive, o Alex é um dos maiores meias artilheiros da história do futebol, né? Ele tem mais gols que muitos atacantes. Ronaldo Fenômeno. Tem mais gols, nada mais do que Ronaldo Fenômeno. Só isso. E você jogou no Barcelona com Iniesta, Chave. Depois, no Benfica, você jogou com Di Maria, Aymar. O Alex, sinceramente, eu sei que você é amigo dele, o nível dele é parecido ou até maior que esses caras que eu te falei. Ele poderia ter jogado bem num clube grande da Europa, titular e ser ídolo, que nem ele é no Fenerbahçe. Que, pra muitos, ele é o maior ídolo da história do Fenerbahçe, junto com um outro que era o treinador que, por causa dele, rolou a rixa, né? Sim, tranquilamente. Não tem como. Acho que se a gente ouvir alguém falar que não, desculpa, tem que rever alguma coisa sobre futebol essa pessoa. O Alex, com certeza, em qualquer clube, por questões, primeiro, da paixão dele pelo futebol, né? Isso é claro, dá pra ver nele, né? Porque, pra mim, o primeiro passo é você ter paixão por esse esporte. Então, ele demonstrava isso. Eu gosto de atletas que têm isso. O talento, né? O dom que Deus deu a ele, não tem nem o que falar. Ele aprimorou isso, né? A gente viu os números aí, como vocês citaram. Tem como um atleta, assim, não jogar. Óbvio, foi, como você falou, consequência de mercado, negociação, enfim. Todas essas coisitas que existem, que a gente vai entender depois no futebol, que existem os bastidores. Sim. Mas, com certeza, pra mim, o maior meia disparado em questões de visão de jogo, inteligência de espaço, consciência total do jogo, enfim, de todos os aspectos que um atleta de futebol, pra mim, em alta performance tem que ter, o Alex tem tranquilamente. E, cada vez mais, depois, ficando mais experiente, ele domina mais ainda a posição ali de fazer gols, né? Por isso que esses números são absurdos, os números que ele tem. É algo extraordinário. Realmente, falo que é fora de série o que ele fazia. E, como eu tive no dia-a-dia com ele, eu via qual era a estratégia dele de entrar ali do meio pro ataque, fazer vários gols de cabeça, na época nosso, Curitiba, quantos gols aconteceu de jogadas nossas. E ele fazendo inteligentemente uma entrada, nem usava tanta velocidade, mas é só inteligente de espaço. Então, não tem como. Jogava com a cabeça. Sei lá, Real Madrid, Barcelona, óbvio que, nossa, seria maravilhoso vê-lo. Mas, é o processo da vida, do esporte, acontece essas coisas. Tava destinado ele ao Fenerbahçe, né? E a gente viu o que ele fez, né? Enfim, eu vi vários vídeos espetaculares, é impressionante o que aconteceu também lá, né? Eu falo que aconteceu em todos os clubes, mas lá também foi algo muito bonito. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! Tchau, tchau!